Eu me chamo Maria das Graças Rocha Medeiros, tenho 50 anos de profissão de técnica de enfermagem. Para mim foi uma escolha que eu sempre quis fazer na minha vida. Eu estou com 74 anos, não tenho intenção de parar. A hora que Deus falar assim, agora não dá mais. E como nós agora mudamos com o Costinho, uma UBS maravilhosa, o Paulo Vito fez uma coisa muito importante para a cidade de Jaraguá, que foi essa UBS. Como nós estávamos numa pequenininha, muito pequena, que não cabia nada, não era muito boa, mas agora é maravilhosa. O povo de Jaraguá tem UBS de qualidade.